Olhem essa foto do Pablo Marçal até que, enfim, ele acertou uma. Não vai ter segundo turno. Bye, bye, Pablo Marçal, ladrão de idosos. Fez muita, muita bacharia no primeiro turno. Até sexta-feira ele apresentou um laudo fraudulento com assinaturas fazendo mentiras contra o Boulos, dizendo que ele era drogado, cheirador de cocaína. Baixaria tremenda e mesmo assim a justiça não deixou ele fora. Concorreu, mas lá em São Paulo sim, ficou fora do segundo turno. Ricardo Nunes, 29,49%. Um milhão setecentos e oitenta e cinco. Guilherme Boulos, segundo colocado, 29,04%. Um milhão setecentos e cinquenta e oito. Então, cinquenta e oito para oito, trinta mil votos, pouquíssimo, hein? Trinta mil votos de diferença. E Pablo Marçal, vinte e oito vírgula catorze. Um milhão setecentos e três. Aproximadamente aí, sessenta mil votos quase de diferença. Então, alguma coisa acertou o Pablo Marçal. Não vai ter segundo turno. Morte, política prematura. Saem aqueles vencedores, os bolsonaristas que ficaram fiéis ao Ricardo Nunes. São derrotados politicamente aqueles bolsonaristas que preferiram o Pablo Marçal. São deputados e também o eleitor. E você, o que acredita agora? Vai votar em quem no segundo turno? Boulos ou Ricardo Nunes? Curta aqui e escreva.